Então a meditação hoje vai ser baseada numa energia, numa troca muito forte de energia entre nós humanos Os espíritos vão colocar uma energia numa ponta e ela vai atravessar todos nós Entendeu? Então vocês vão ver o que? Vocês vão sentir a energia entrando de um lado de vocês e saindo pelo outro Pode ser que seja pela esquerda, pode ser que seja pela direita, tá bom? Então vamos lá pessoal, concentração, baixem a respiração de vocês, inspira devagar, se mantém bem tranquilo Vamos diminuindo a sua energia, diminuindo, deixando bem calmo, bem calmo E agora vocês vão receber a energia de um lado, ou da direita ou da esquerda Vê se vocês conseguem sentir a energia passando Estão sentindo? Estão sentindo pessoal, a energia passar de um lado para o outro? Conseguiram sentir? Responde se sim ou se não, e de que lado que foi, que veio? Você não faz a meditação, você precisa Sentiram sim? Vamos lá, faz agora Faz agora, faz agora, faz agora, faz agora, faz junto Vai Você vai sentir de um lado a energia? Não Vocês vão sentir entrando de um lado e saindo por outro Tá? Entrando de um lado direito, olha, vale sentir o lado direito Vai, vamos lá, vamos lá agora, vai Lado de todo mundo quase Então, mas cada um vai vir de um lado Mas vai entrar de um lado e vai sair por outro Vai entrar de um lado e vai sair por outro, tá? Então vamos lá, de novo, novamente Cheguei agora, posso explicar assim A meditação de hoje, ela consiste num grande jato de energia Que vai passar por todos os encarnados que estão fazendo essa meditação Então ele vai entrar por um lado seu e vai sair por outro Pode ser o lado esquerdo, pode ser o lado direito E é isso, vamos começar então, vai, vamos de novo Então se concentra, fica bem tranquilo e vai Tenta sentir a energia passando por você Ele vai entrar por um lado e vai sair pelo outro Pronto E aí, vocês sentiram? Sentiram sim ou não? Sentiu, sentiu? De um lado, qual lado que era? Aqui ou aqui? E vocês sentiram a energia entrando um lado e saindo pelo outro? Mas é muito legal isso Porque é como se fosse assim É uma energia que realmente está recarregando vocês E eu também Sentiram? Direito, pressão no ouvido? Sim Não infelizmente Direito de novo Lado direito Esquerda, direita Esquerda, direita Qual a cor dela? Ó, a cor é branca Mas agora vai ser verde Vai ser a última A última estilingada da nossa meditação E vai ser verde para que curem os problemas que vocês têm Ou pelo menos ajudem, né? Ajudem a diminuidora, etc Tá? Sentiu como se fosse uma pulsação Não consigo me concentrar Esquerda para direita Todo mundo que está fazendo a live está recebendo essa energia A questão é que umas pessoas vão sentir E outras não Mas com certeza É maravilhoso Arrepio Um vento bem de leve Sim Então vamos lá Vamos de novo, hein Se segura, galera Agora A luz Será que é porque eu estou fazendo com a luz ligada? Acho que não Mas apaga a luz E se concentra A energia vai passar por você Senta se você está vindo da direita Ou sente se você está vindo da esquerda Tá bom? Vai Cinco Quatro Três Dois Um Concentra A energia verde Tá acessando Tá passando pelo corpo de vocês Pelo corpo de vocês Pronto E aí, galera O que vocês sentiram? Conta pra mim, por favor Sentiram? Essa foi mais forte Espera aí Me fala qual foi mais forte A primeira A segunda Ou a terceira sessão Me falam se vocês sentiram isso Saiu da direita Começou na esquerda Legal, é isso mesmo Senti nada não A Vânia não senti nada nunca Foi bem no meu ponto de dor Muito bem, Brenda Muito bem Corrente elétrica Maravilhosa Direita Direita duas vezes Senti um vento Que veio pela janela Muito estranho Porque minha cabeça treme A segunda Terceira Não senti Terceira A primeira foi mais forte Lá do direito Compressão no ouvido Verde fraca Primeira A segunda Esquerda Para a direita Na têmpora Última Senti pelas mãos Galera É isso aí Muito obrigado Então nós vamos fazer uma Uma Energização Agora só para finalizar Vamos fazer a chama Violeta Tá Do nosso amigo Violetinho Então todo mundo vai Imaginar um fogo Pegando fogo em você Aquela chama violeta Que está envolvendo Todo o seu corpo Que está pegando fogo E nós vamos fazer Três explosões Tá Então vamos lá Você está focando No seu corpo Ele está Energizado Né Então vamos fazer as explosões Um Dois Três Explode Mais duas Um Dois Três Explode Um Dois Três Explode forte Beleza Pessoal Muito obrigado a todos Tenham uma boa noite Não se esqueça de marcar seus amiguinhos Valeu Até a próxima Até a próxima Uma Tchau.